A Cascata do Salto Ventoso é um lugar simplesmente incrível aqui de Farroquilha e tu pode ter a experiência incrível de passar por trás da queda d'água numa passarela bem segura. Tu pode até mesmo repetir a cena romântica do filme do quadrilho quando o casal se beija atrás da cascata. Mas tem muito mais lugares pra tu conhecer aqui em Farroquilha porque eu ainda vou te levar no Santuário Nossa Senhora do Caravage no Museu Casa de Pedra e muito mais. Vamos juntos? Realmente uma experiência incrível passar por trás da cascata do Salto Ventoso. E com as reformas do parque que foram feitas há poucos anos atrás foi colocada essa passarela que ficou muito mais fácil de fazer essa travessia. Antes de ter a passarela, podia andar, passar por trás da cascata por uma trilha no meio das pedras. Mas agora ficou bem mais fácil. O Salto Ventoso Ele fica no interior da cidade de Farroquilha cerca de 10 quilômetros da zona urbana onde estão os outros atrativos que eu vou te mostrar. Entre eles, a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Eu cheguei até próximo ao início da missa das 11 horas mas consegui trazer algumas imagens para ti incluindo o belíssimo altar esculpido em madeira. É claro que também tem alguns vitrais interessantes como esse dos padres rezando que foi encomendado por um padre e também a figura de São Jorge matando o dragão. Depois eu fui para o Museu Casa de Pedra onde eu conversei com a Luísa que é guia para o museu. Interessante esses... É os manequins. Quatro. Porque os manequins são... Esse era da Colônia, né? Sim. Que ele era um trabalhador rural, né? Aham. E esse aqui então era da vinícola, né? Da vinícola. Ele já está vestido um pouco diferente. Já um pouco diferente, um pouco melhor. É isso, né? E essa foto é de 1930, é isso? Isso, essa foto é de 1930, é de Caxias do Sul. Estádio Centenário e direção ao Parque dos Macaquins. Era tudo. Que hoje é praticamente centro de Caxias. Isso, é um centro. É bem próximo ao centro de Caxias. É bem próximo ao centro de Caxias. Uma das primeiras casas foi essa aqui, que era uma casa de comércio. Isso, essa casa aqui era uma casa de comércio, né? Então, o seu Domênico, ele era um mascate, um vendedor ambulante. Um vendedor ambulante. Então, ele prosperou, ele cresceu, então ele quis fazer um mercado, né? Como era perto da rua, né? Ele resolveu fazer nesse ponto. E aqui embaixo era onde se fazia vinho. É, a fabricação do vinho artesanal. Em cima era o mercado. Sim. Do um lado era mercado, do outro lado era uma bodega, um bar. Um bar. Onde os ovos entravam no bar e as mulheres entravam no mercado. E na parte, então o primeiro andar em cima, então eram os dormitórios. E a cozinha era separada da casa. Por causa do fogo de chão, né? Por causa do fogo de chão, né? Por causa da fumaça. Esse medo do incêndio, né? E da fumaça. E daí, então, era separada da casa. E um detalhe interessante do museu é que ele possui esse elevador para cadeirantes, para poder ir de um andar ao outro. E também essa rampa nos fundos do prédio. Além de ter sido colocado recentemente, também, esse espaço para exposições temporárias. E ali do lado, você ainda pode visitar a Igreja São Vicente Mártir, uma das primeiras de Farroupilha, que substituiu uma antiga que foi incendiada devido a uma briga na comunidade. Ela possui esses vitrais interessantes que são pintados numa técnica diferente do que comumente se encontra nessas igrejas. Eu ainda fui depois novamente para o interior, para o Santuário de Caravaggio e também para a Casa de Bona. Essa casa, ela foi construída em 1888 e ela foi adquirida já pronta pela família de Bona, que instalou ali um armazém, comércio, e também residia ali. Ela é preservada até hoje pelos herdeiros da família e você pode visitar ela para ver como era o ambiente dos primórdios da colonização italiana aqui na Serra Gaúcha. Inclusive, dá para subir para o segundo andar, onde se pode, além de ver a vista de uma cascata, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, como eram os quartos da casa nessa época em que ela foi erguida, onde as pessoas moraram nos fins do século XIX e princípio do século XX. E a casa fica numa propriedade muito bonita na localidade Vila Jansen e bem perto dessa casa aqui embaixo é de pedra em cima de madeira tem essa bela cascata que obviamente não é imponente como salto ventoso, mas também tem a sua beleza única. A fé que deu origem a esse belíssimo santuário tem origem na cidade de Caravaggio, na Itália, em 1432. Na ocasião, usando uma crença, Nossa Senhora apareceu para uma devota e acabou levando paz para a família dela, mas também para o Tocado de Milão e para a República de Veneza que estavam em conflito pela posse dessa cidade italiana. Essa fé em Nossa Senhora do Caravaggio foi trazida então mais de 400 anos depois pelos imigrantes italianos que vieram no final do século XIX aqui para a Serra Gaúcha onde eles então construíram a primeira capela em 1879 e depois o segundo prédio uma basílica já nos anos 50 do século XX complexo ainda tem uma capela onde são depositadas velas para pagamento de promessas e também outros prédios além de uma vista belíssima com vale meu lado Gostou do vídeo? Pois então já sabe acessa o nosso blog destinosdossul.com tem muito mais conteúdo para ti e também tem os links para as nossas redes sociais curte a nossa página no facebook nos segue no instagram e te inscreve no canal do YouTube tem muito mais vídeos como esse para ti também destinosdossul.com tem links para os nossos passeios de um dia saindo de Porto Alegre entra na página onde tem a programação por data quando eles vão ocorrer são 15 roteiros para tu poder vir junto e aí e aí Obrigado.